Mais de novo, chega o André, chega forte o André, bota na frente, faz o cruzamento, olha o gol! Gol! O gol é o número 200 de Marcelinho do Corinthians! O Corinthians faz 2 a 0! Chegou, tocou com o pé direito, mandou para o fundo do gol, veja, até se antecipando ao Gil que ia tentar bater de pé! 17 minutos, está aí o lance, Arnaldo César Coelho! Marcelinho toca na frente, o goleiro vai e com o braço assim desloca o Marcelinho, o Marcelinho até pula para não ser atingido! Agora, na regra, não diz que tem que ser atingido, o braço dele impede a progressão do Marcelinho! Parte o Marcelinho! Tenta o Corinthians chegar ao quarto gol, passamos dos 18 minutos! Vai Marcelinho! Devagarzinho, bateu! Gol! O Marcelinho, o do Corinthians! O do Corinthians! 18 minutos e meio, o Corinthians amplia em Teresina! O Miqueli foi, ainda bateu na bola, mas ela foi para o fundo do gol do Flamengo! Marcelinho, camisa 7! Marca o segundo dele no jogo, 2 de Marcelinho, 2 de Everton! Corinthians 4! Flamengo do Piauí 1, 201 gols na estrada!